Última noite de shows, um dia de alegria, uma noite aqui especial E agradecer a Deus em primeiro lugar Nós estamos aí uma semana em comemoração aos 70 anos de Alto Garças Daqui a pouquinho Alto Garças completando 70 anos E a gente como gestores só tem a agradecer a Deus A toda a nossa equipe que trabalhou incansavelmente para que isso acontecesse Aqui o nosso parceiro, o Gileno, através do evento Rebouças Que vem com toda a estrutura, fazendo o diferencial aqui na nossa cidade É importante a gente falar, vice-prefeita, o final do ano de 2023 está encerrando A gente pode dizer que a gestão realizou todos os objetivos desse ano? Olha, quase todos, né? Eu falo que a gente sonha muito E quer que as coisas aconteçam Mas a gente vem plantando e estamos colhendo, né? Com as obras em andamento, graças a Deus aí tudo está acontecendo Fruto de um trabalho, né? Nesses três anos de gestão Mas tenho certeza que 2024 será um grande ano aí Com as obras todas finalizadas E claro, a gente já está organizando os projetos também Para dar continuidade Bom, e a gente sabe que a população Vocês têm contato direto com a população aqui Hoje é o último dia Como que foi o feedback aí que vocês já estão sentindo? Muito bom, né? A população está calorosa Graças a Deus eles comparecem, vêm, né? Vêm prestigiar A cidade é uma cidade maravilhosa Eu sou filha de Alto Garças, tenho um carinho imenso por aqui E poder proporcionar isso à população é muito bom Eu me sinto realizada aí, vendo as coisas acontecerem Podendo fazer com que a população se sinta feliz Faça a festa aqui na cidade sem precisar sair para outros municípios E também acolhendo os municípios vizinhos também Que vêm prestigiar os nossos eventos